Super Odds é só na postaonline.com e até 7 mil em bônus é só na postaonline.com Indica um amigo lá que você ganha 20 reais na hora lá na postaonline.com E você que é influencer e tem 2 mil, 5 mil, 10 mil seguidores ou mais A postaonline.com tem uma proposta pra você Só vai aqui no Instagram deles, chama lá que os caras vão mandar uma proposta pra você Pra você ganhar uma grana também indicando a postaonline.com Vai lá! E agora bora pro vídeo! Emily, eu quero que você faça um personalizado pra mim Falando meu nome, escrever Didi no peito, essas coisas, você faria? Fazia, fazia muito Ainda é fácil, né? Só que não comparado a antes, você fazia muito mais E a galera, tipo, você percebia que eles desenvolviam algum laço com você, alguma coisa assim? Sempre voltava, gostava É? Tenho clientes até hoje, do primeiro ano que eu comecei a criar conteúdo até hoje, que tá comigo Eles pediam vídeo transando ou não? Nessa época pediam? Nossa, eu vendia muito Por exemplo, se eu pedisse pra você um vídeo transando Qual que era o procedimento? Isso na época, tá? Qual que era o processo? Você tinha alguém que transava com você? Você chamava? Eu tinha já E geralmente eu gostava de... quando eu já ia transar mesmo, quando eu queria fazer um... Alguma coisa mais, tipo, por horas, você já aproveitava pra gravar, sabe? Você já avisava Aham Mas era um... desculpa perguntar, era um namorado, alguma coisa assim? É, era um ficante prêmio Ficante prêmio Mas era só ele ou se o cara pedisse... porque, vamos lá, existem fetiches, né? Às vezes o cara tem um fetiche de ver você com um negão, por exemplo, você queria ver ela... Nunca gravei Não? Não É, mas eu dei sorte no... nos papos Ah, tá, era bitoludo É, todos que eu gravei eram... Compareciam legal, era assim... no vídeo ficava bonito Uhum Legal Grosso da boa Não tão grande, é grossura boa, viu? Tá, qual que foi o maior que você já pegou? Ah, eu acho que... uns 22, uns 33 Caramba, jamanta Temos em vídeo isso? É Tá lá no conteúdo? Eu não cheguei a gravar isso, porque foi mais... Ah, foi pra ver os seus limites, pra entender o que você conseguia Por exemplo, na garganta não vai Porra, mas 22! Não vai de jeito nenhum Você tem quanto de altura? 1,51 Uma menina é cheia, 1,51 É 22 É coisa É coisa É grande Você é 13 rola dele, só Conhece a sua prima, Andréia? Andréia, conheço sim Você sabia que o Lúcio tá passando o pincel nela? Ah, mentira Como assim? O cara tá pegando a prima da mulher dele Vem ver esse trote que a mulher descobriu e ficou pistola Clica aí e vai lá ver Clica aí e vai lá ver